Você tá precisando comprar lavadora, lava-louça, lava-roupa, ventilador, ar-condicionado, aquecedor, celular, qualquer coisa, roupa, só que você tá querendo dar aquela porcelada porque o dinheiro não tá muito grande, então você tá no vídeo certo porque eu achei um aplicativo maravilhoso. Salvou a minha vida, tá? E agora eu vou ajudar a salvar a sua, então segue aí! E aí, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, explicar não, vou ensinar e mostrar um aplicativo que eu... Eita, tem que... peraí. Não lembro mais o que eu tava falando. Um aplicativo, gente, que você consegue parcelar as suas compras aqui em Portugal, não sei se na Europa toda, mas aqui em Portugal dá, tá? Você parcela em três vezes sem juros. Uau! E não precisa de cartão de crédito. Emily, como é que funciona? Eu descobri nessas minhas pesquisadas na internet um aplicativo que se chama Klarna. Com esse aplicativo, você não precisa ter residência pra você poder fazer seu cadastro, você só precisa botar lá os seus dados como qualquer rede social. Coloca nome, sobrenome, endereço e você vai ter que cadastrar o seu cartão de débito. Se você tá aqui em Portugal, você tem uma conta. E quando a gente abre conta no banco, eles dão cartão de débito. É esse cartão de débito que você vai cadastrar lá. Dentro desse aplicativo da Klarna, tem um monte de loja que são parceiras. E aí tem loja de roupa, loja de eletrodomésticos, eletrônicos, então você consegue comprar de tudo. Até então, tudo que eu quis comprar e que eu procurei, eu achei. Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Por exemplo, até Decathlon, gente. Até Decathlon. Então agora que a gente tá chegando no inverno, a gente tá notando, mas já tá muito frio. Então se você quiser parcelar as suas roupinhas térmicas, você consegue também, gente. E eu vou mostrar como é que funciona na prática. Você vai lá, se você tem o iOS ou se você tem o Android, vai baixar o aplicativo. Foi lá e escreveu Klarna. Baixou. O meu tem que atualizar, então vamos atualizar. Duas horas depois... Abriu o aplicativo e aqui já tem um monte de loja. No principal, gente, eles têm lojas que não são parceiras também, como por exemplo, a Vortem. Olha aqui pro aplicativo. A Vortem não tem o K rosinha em cima. Isso significa que ela não é parceira da Klarna, então você não consegue parcelar. Você só consegue parcelar as lojas que tem o K em cima. Ah, então por que essa loja tá aqui no aplicativo? Não sei não. Eu acho que eles estão jogando pro universo e mostrando pra Vortem que eles querem fazer parceria, mas a Vortem tá ignorando. Então eles deixam todas as lojas aqui só pra... Sabe? O dia que fizer a parceria, eu só boto cá em cima. Você aperta aqui, ó, todas as lojas e você tem essa opção aqui de botar somente Klarna. Pronto. Agora você vê todas as lojas que tem parceria com a Klarna e que você pode parcelar em até 3... Em até não, em 3 vezes sem juros. Aqui em cima também, ó, é dividido por moda, todas as lojas de roupa. Casa. Eletrônica. Viagens não tem nada. Luxo também não tem nada. Cadê a luxo? Saúde e beleza. Tem duas. Essa loja do shampoo tem bastante produto brasileiro, tá bem? Eu nunca comprei, mas eu já dei aquela olhada. Desporto. Tem Adidas e Decathlon. Inclusive, eu vou comprar meu tênis da Adidas, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De até favoritos que eu quero. De até favoritos que eu quero. E mercado. Tem 3 mercadinhos aqui. Loja, não sei se é mercado de comida. Não sei o que que é. Não lembro. Mas tem aqui. Quando você baixar o seu aplicativo, o seu app aqui, você já vai fazer o seu cadastro como qualquer aplicativo normal, gente. É intuitivo. Você baixa, faz seu login e se cadastra. E faz tudo o que ele pede. E agora eu já vou ensinar a vocês... Como eu já tenho meu cadastro, eu não vou me cadastrar de novo, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz a sua compra. Por exemplo, você entra no site da Adidas, você pode entrar pelo aplicativo ou direto pelo Google do site da Adidas. Entrou no site da Adidas, vou colocar aqui esse primeiro tênis aqui que apareceu. Olha, o tênis é 86,40 euros. Você bota um pouquinho aqui pra baixo e já fica o valor, olha. Pagar em 3 prestações sem juros de 28,80 com a Klarna. Então, quando os sites, eles têm essa parceria com a Klarna, ali embaixo já fica mostrando até o valor de cada parcela que você vai pagar. Agora vamos lá pra Shein, a loja de roupa, ó. Eu vou no próprio aplicativo do meu celular, que eu já tenho, que eu só compro na Shein. Gente, vou fazer uma compra aqui, aleatória. Deixa eu pegar um produto caro. Pegar esse sobretudo aqui de 41 euros. Finalizar compra. Gente, o bom da Shein é que ele já taca o cupom, né? E eles, que tava 41 euros, entrou um cupom de, caraca, 25%. Viram? Vocês viram isso, gente? Ao vivo, de 41 euros, caiu pra 31 euros. Meu Deus! A vontade de ir, tô fazendo o vídeo pra vocês e acho que eu vou comprar. Pra mostrar na prática como é que funciona, entendeu? Pra vocês verem o sobretudo chegar na minha casa. Oh, meu Deus. Não aguento. Beleza. Aí aqui, olha, método de pagamento da Shein. Tem MBWay, tem o meu cartãozinho de débito. Eu já até ouvi falar que esses cartões de crédito estão aqui em Portugal, gente. Mas não sei como faz, qual é a loja, qual é a burocracia, não sei. Tá aqui Multibanco, Apple Pay, Paypal. Ou pegar em 3B sem juros com a Klarna. E é isso, gente. Você põe a sua opção, continua o pagamento, finaliza e foi. Aqui na Shein vão ficar 3 parcelas de R$10,41. Tá aqui, olha. Eu não consigo sublinhar pra vocês verem, mas tá aqui, ó. Faz 3 pagamentos de R$10,41. Então, é o que eu falo. É que a gente tem sempre mais dinheiro do que a gente tem, ó. Presta aqui atenção no pensamento. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Supondo que agora você tem 15 euros na sua conta. Vem cá! O casaco, ele vai sair por R$31,24. À vista você não paga, mas por 3 vezes sem juros na Klarna você paga. Porque assim que você finalizar o seu pagamento, vai descontar a primeira parcela lá na sua conta do banco. Vai descontar R$10,41. Daqui a 30 dias, supondo que hoje é dia 15. Dia 15 do próximo mês vai ser descontado mais R$10,41. E você pode adiantar o seu pagamento também. E daqui a dois meses vai ser descontado mais uma parcela de R$10,41, entendeu? Você precisa ter a primeira parcela, o valor da primeira parcela agora na sua conta. Vou colocar uma outra loja. Vou colocar uma loja de eletrodomésticos. Essa aquária eletrônica, gente, tem tudo de casa. Tudo. Já é mais uma dica aí gratuita, né, pra vocês. Mas entra no aquário que tem tudo. Aqui, eletrodoméstico. Máquina de lavar roupa 10 quilos, 329. A primeira que apareceu aqui. Vamos ver quanto que fica. Aqui no site da aquária eletrônica não tá mostrando qual o valor da parcela, como nos outros sites mostraram. Mas a gente tem calculadora no celular, a gente vai lá e faz, né. 329,90. Dividido por 3. Vão ser 3 parcelas de R$109,96. Então você quer comprar essa máquina de lavar. Você precisa ter pelo menos R$109,96... R$109,96... R$109,96 na sua conta do banco. Porque ele vai ser descontado agora a primeira parcela, entendeu? Você sempre tem mais dinheiro do que você realmente tem. Você vai pagar agora R$109, vai chegar a máquina e daqui a dois meses você termina de pagar, gente. Mas aí você conseguiu. Você não precisa esperar 3 meses pra juntar esse dinheiro pra comprar aquilo que você quer. Entendeu o pensamento, tá, gente? É assim que eu vivo. E eu amo viver assim. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Julgadores não passarão, hein? Me julgar nos comentários... Não passarão, hein? E é assim que eu faço. É assim que funciona. É assim que eu compro, tá? Tem um monte de loja. Eu conheci um monte de loja. Gente, a Samsung. Quem gosta de Samsung? Ah, eu já amei que o celular é Samsung. Aí, ó. Ó. Samsung, você parcela em 3 vezes sem juros também. Você compra o seu smartphone, o seu celular. É em 3 vezes sem juros e tá de boa. Só cuidado pra você não se endividar, gente. Ah, Emri, o que acontece se passar o dia do... Se passar o dia da fatura? Venceu a minha parcela e eu não paguei. Não sei. Meu querido, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Eu não quero descobrir. Mas lá nas entrelinhas do aplicativo deve estar explicando o que acontece. Pode ser que entre alguns juros. Não sei. Mas lê aí pra você poder descobrir. E esse é o aplicativo que eu tinha pra mostrar pra vocês, gente. Maravilhoso. Clarna. Baixa, gente. É super fácil, entendeu? E mais uma coisinha. Não esquece de baixar pelo link que tá aí nos comentários. Porque eles estão fazendo uma promoção muito legal. Pra gente poder mandar pros outros, né? Que se você baixar pelo meu link, você vai ganhar 10 euros. Porque eu compartilhei com você. Então você vai ganhar 10 euros. Imagina, gente. Além de parcelar em 3 vezes em juros, você ainda ganha 10 euros, cara. De desconto. 10 euros é coisa pra caraca. Empolgante. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, gente. Eu acho que eu expliquei direitinho. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu vou responder todo mundo, tá bom? Se você tiver outro aplicativo. Que também é um aplicativo muito legal pra parcelar. Se você já tem experiência com a Clarna. Porque você já conhece, já comprou. Deixa aí quais são as suas experiências, entendeu? Eu acho. Não tem nada ruim pra dizer, não, gente. Mas se um dia tiver, eu volto aqui e conto pra vocês, tá bom? Um beijo, tá? Não esquece de mandar esse vídeo pra aquela pessoa que tá aqui em Portugal. Pra ela poder aproveitar essas oportunidades, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!